Tá aqui pro gol, tá aqui pro gol, tá aqui pro gol, pelo gol! Aí está o segundo, terceiro gol da equipe do Esportivo da Penha. Uma enfiada de bala pela meia-direita, um chute no cantinho, indefensável pro goleiro. Lelê, dote-se aí, Lelê. Vamos, Lelê. É amarelo aí, meu. Uma falta mais grave, campo de ataque da equipe do Esportivo da Penha. O Monte Líbano se classificou para as finais com uma vitória e com um empate. Já a equipe do Esportivo da Penha obteve duas vitórias na fase de classificação. Lelê, pediu o primeiro, pediu. Falta para a equipe da Penha, bater. É da intermediária. O Willian é carregado de fazer a cobrança. Lá vai ele, partiu para a bola, correu, chutou. A bola vai viajando, vai viajando e entregou. É gol! Um canhão no meio de campo. A torcida vibra. A bola viajou e cobriu o goleiro. Uma bola indefensável. Está aberto o placar. Esportivo da Penha, um. Monte Líbano, zero. Foi, Léo! Léo! Gol da equipe da Penha. Gol de Willian. Amisa sete. Depois de um belo passe, entrou dentro da área e livre, colocou no canto esquerdo do goleiro. A batutia do goleiro. No canto. É o que ele entrar. É muito boa. Galá a equipe da Penha. E aí está mais um gol Gol do camisa 7, William Descantei um leve toque De perna direita, a bola entra no cantinho Agora no placar 5 a 0 E fim de jogo Se o goleiro fica apoiado não é o pênalti não É porque o goleiro voltou o pênalti É não, é o William Boa Gabriel, valeu Valeu, Caquichão Caquichão Caquichão